Pílulas ambulantes e felizes de psicologia econômica e psicanálise. Hoje a Titia tem boas notícias. Então, ontem eu fiquei devendo, na verdade eu até já me manifestei em outras redes sociais, mas para os queridos inscritos aqui do canal e lá do Instagram e de todo mundo que vê as pílulas, a notícia é que eu fui eleita para ser a próxima presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica. É muito ru, gente, é muito ru. Nunca antes na história deste sistema solar, uma brasileira ou latino-americana foi eleita para presidir essa nossa associação, que é a IAREP, que eu já represento aqui no Brasil desde 2004. Nossa, é muito legal. Eu tomo posse só em junho do ano que vem, mas eu já começo a atuar como presidente eleita, que eles chamam, no comitê gestor desde já. E a ideia, claro, é puxar muito mais o Brasil para essa cena internacional e, claro, trazer muito mais ainda a psicologia econômica aqui para o nosso país. A começar por introduzir linhas de pesquisa em universidades, linha de pesquisa em psicologia econômica. Não sou eu que vou fazer isso porque eu não sou ligada a nenhuma universidade, mas eu adoraria ver colegas psi pensando no assunto e encaminhando isso. Fica aqui o chamado desde já. E o que é mais gostoso de tudo é que estamos construindo juntos esta rede, esta psicologia econômica brasileira e internacional. Então, obrigada pela participação de vocês nesse processo e, uhu, uhu, é Brasil na IAREP. No meio de tanta coisa tão chata, horrenda, trágica, triste, ai, medonha acontecendo no país, pelo menos esta pequenina boa notícia.